Tá, calma. O que tá acontecendo? A punição da caixa de Pandora é isso? Eu vou ter que ficar assim agora até quando? Pra você que não sabe o que tá acontecendo, eu revelei a verdade pra caixa de Pandora. Eu contei que eu não ia conseguir fazer aquele castelo gigante vampiro. E aparentemente eu vou sofrer as consequências, mas... É isso? Nem a minha visão noturna de vampiro consegue suportar isso daqui. Até quando eu vou ficar assim? Bom, acho que a melhor alternativa que eu tenho é... Ir pra casa. Não sei se tem algo melhor do que isso pra fazer. Ah... Funcionou. Eu tô vendo de novo? Ah, que ótimo. Bom, então o que será que a caixa de Pandora fez? Porque aparentemente tá tudo tranquilo. Tô com a minha visão, minha casa tá aqui, eu vi o meu restaurante lá, e eu ainda sou um visconde. E não perdi nenhum poder de vampiro. Na real, cadê os meus subordinados? Aqui deixa eu chamar todos. Ué, chamar todos. Chamar todos. Chamar todos. Cadê os meus vampiros? Calma, o mente tá no servidor. Eu vou perguntar pra ele se ele sabe se alguém atacou meus vampiros. Se ele viu alguma coisa. Mente? Mente? Mente. Mente, cadê você? Ei, tem um LG aqui. Mente. Oi? Você sabe se alguém atacou meus vampiros? Você viu os meus vampiros? Você atacou meus vampiros? Claro que não. Eu não tô tendo tempo de cuidar desses negócios de caçador e vampiro não, e eu sou só caçador pra te perturbar, mas... Não, não vi isso. Então, eles sumiram. Peraí, peraí, peraí. Você fala aqueles que moravam embaixo da sua casa, aquele tempão, desde o início de Pandora? Não, aqueles são meus aldeões. Eles tão lá ainda. Eu tô falando, tipo assim, dos meus vampiros, aqueles que eram... Vocês viram aquele dia lá, que tinha... Não, você fala o vampiro cantor e o outro feioso. Eu tô agora aqui usando o comando de Lorde Vampiro pra trazer eles pra cá, eles não vêm. Peraí, quem mataria os seus vampiros? Eu não mataria. Você tem alguma inimizade esse tempo todo que está aqui? Eu nunca vi você brigando com ninguém. Não, 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 não. Quando eu chamo meus vampiros e eles tão mortos, eles avisam que eles tão descansando. Pera, então foi um sequestro. Não, eles conseguem teleportar, mas não importa onde eles estejam. Foi a caixa de Pandora. Pera, LG, você não cumpriu alguma missão da caixa? Começa por aí. Só que eu fui lá falar com a caixa, eu fui lá contar que eu não consegui, fui lá pedir desculpa e avisar, não tentei esconder, tentei mentir pra caixa. Só que ela falou assim, que eu ia sofrer as consequências. Até aí, beleza, minha tela ficou toda escura e eu achei que era isso. Quando eu cheguei em casa, eu voltei a enxergar, só que eles não estavam lá e sumiu eles. Então é bem claro que foi a caixa que tirou a LG, mas... O que eu faço pra recuperar? Bom, nesse caso, só a própria caixa poderia fazer algo por ti. Mas o quê? Ela não me deu outra missão. Bom, já que tanto você quanto eu a gente tem costume de conversar com a caixa, talvez seria o ideal você pedir pra ela devolver e pedir uma nova missão e prometer que vai cumprir. Eu acho a única solução, a única coisa que faz sentido pra mim. Tá, eu vou tentar isso então, obrigado. Tá, pronto, estou aqui na cidade, vamos pulando de prédio em prédio agora, até chegar lá rapidinho. Calma, vira morcego, corre, 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 corre. Cara, já sei, fura do vampiro, fura do vampiro ficou mais rápido. Vamos ativar a fura do vampiro e vamos chegar na caixa o quanto antes pra perguntar isso. Se ela tiver outra missão, eu posso recuperar eles, o que é ótimo. Calma, 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 calma. Pronto, caixa, desculpa. Eu sei que eu errei caixa de Pandora, pelo amor de Deus. Mas tem alguma outra coisa que dê pra fazer? Eu quero o meu vampiro de volta. Não tem nada que dê pra fazer? Faça outra tarefa, eu posso fazer, eu sei que eu consigo, por favor. Fala alguma coisa. Caixa, caixa. Tentar quebrar a caixa não é uma opção, mexer com ela não é uma opção. O que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Não sei, fala algo, fala algo. Eu vou esperar um pouco, vamos ver se fala. Ah, como vocês podem ver, já tá de dia. E até agora não aconteceu nada. Ah, eu voltei aqui pra casa e eu vou falar com o Mente de novo. Como o Mente disse, ele é a única pessoa, além de mim, que normalmente conversa com a caixa. Então, talvez ele saiba algo. Ô, Mente. Oi. Então, como você viu, passou alguns minutos, né? Eu passei a noite toda lá e falei com a caixa, mas nada. Ela não me responde, não dá nenhum sinal. Ela não te respondeu? Não, não deu nenhum sinal, não fez nada, nada, nada. Tá, isso é um problema, mas assim, eu fiquei preocupado com uma coisa, você falou dos vampiros. É. Mas, por exemplo, os Zoltan e seus outros pets, eles estão bem? Principalmente os Zoltan, ele tá bem? Acho que sim, eu não olhei isso. Eu vou, eu olho daqui a pouco, eu não tinha olhado isso, acho que então. Verifica isso, pois é estranho o sumiço só com os vampiros e não com algo mais importante. E uma outra pergunta, Eligir, você falou que desistiu de uma missão, certo? É, da de fazer o castelo vampiro, ela não tinha como fazer, era impossível, não dava. Tá, mas é a única missão que você tá devendo pra caixa? Pois, querendo, não, você pediu desculpa, não faz sentido, a caixa nunca foi tão malévola assim. Na real. Tem mais alguma coisa? Esse único estranho. Se eu fizesse a missão da caixa, tá pensando aí me perdoar, não é? É, essa missão que você recusou, mas você tem mais alguma missão? Se tiver, será que se você fizer essa missão, ela vai falar com você? Não sei, mas eu consigo fazer essa outra missão? Você tá estranho, Eligir, que me... Calma, eu... Com certeza você deve ter uma missão. Você pode me contar o que é? É fácil, é transformar o Alex em vampiro, mas eu vou... Eu tenho uma ideia. Obrigado. Tá, vamos por prioridade. Primeiro, ver se os outros pets estão lá. E depois a gente vê essa parte da missão. Bom, os meus dois vampiros claramente não estão aqui. Porém, aqui no nosso porão tem algumas coisas. Como? Os Oltã e nossos aldeões. Ah, não. Tá de brincadeira. Os Oltã eram pra estar aqui. Os aldeões eram pra estar aqui. Calma, calma. Aqui a gente vai ter a Carmina e o Nosferatu, os nossos satinhos. Não, também? Ah, calma, 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 calma. Se o Zoltã não tá aqui, a gente dorme e vamos voar pra cima da nossa casa. Ver se o Alucard tá aqui. Ah, não. Tá, o Coveflor e o Steed também não tá aqui. Bom, se nenhum deles tá, provavelmente o meu pet favorito também não vai estar. O Mequetrefe. Será que ele vai estar aqui em algum lugar? O Mequetrefe? Calma, lembrei de deixei ele. Eu lembrei de deixei ele. Eu deixei ele aqui na sala de reunião. Aqui na sala de reunião. O Mequetrefe tava bem... Ah, não, cara. Ah, não, cara. O Mequetrefe também não tá aqui. E o Mente saiu. O que eu faço agora? Calma. Eu preciso de alguma resposta. E a caixa não fala nada. Bom, a única coisa que restou é fazer a missão que eu não consegui até agora. E a única pessoa que eu não consegui transformar em vampiro nesse servidor foi o Alex. O problema é que não é questão de eu pegar ele despercebido e transformar ou fazer algo que ele não saiba. A questão é que eu não consigo transformar ele. Não funciona. É por isso que eu tô abandonando de nível de vampiro. Porém, eu tô vizcou de nível 2. Faltam 3 níveis pra eu virar um príncipe vampiro. E se é que eu vou conseguir transformar ele quando eu virar um príncipe vampiro? Eu vou dar uma olhada na casa dele. Vai que tem algo. Tá faltando um pedaço da parede dele. Olha a impressão minha. É, tá faltando um pedaço da casa dele. O que será que aconteceu? Bom, o lobo dele tá aqui. Querendo ou não, eu sou um Lorde. Agora eu sou mais forte. É, ainda não dá pra transformar eles. Mas a casa dele tá meio vazia. Se não me engano, ele se mudou. Deixa eu dar uma olhada. Bem ali. Vamos ali na casa dele e vamos ver se eu acho alguma coisa útil. Pô, e enquanto a gente estendo lá, queria lembrar todo mundo de deixar o gostei e se inscrever no canal. Eu sei que essa semana tá sendo menos Pandora. Mas a partir de sábado, a gente vai voltar a ter vídeo todo dia aqui de Pandora. Então, já se inscreve pra não perder. E lembrando que só até domingo, se você for na loja do canal, que tá aqui na descrição, e comprar algum moletom, você vai ganhar duas camisetas aleatórias na sorte. Então, você compra um moletom do Vampiro Lajota, ou da minha skin de Lajota PVP, ou qualquer um dos outros, e você vai ganhar duas camisetas. Então, aproveita que é por tempo limitado. Eu acho que nunca mais vai ter uma promoção dessas tão boa assim. De qualquer forma, estamos aqui, mas... Aqui tá vazio. Parece que ele não se mudou pra cá ainda. Se não, teria coisas, né? Não, tá tudo muito padrão. Parece que é basicamente a construção só. Se não me engano, o Mente fez uma construção. É essa daqui mesmo. E ela tinha a ver com a caixa de Pandora. Deixa eu dar uma olhada aqui. E vai que tem alguma coisa da caixa. Não sei, uma dica, uma mensagem, um sinal, qualquer coisa. Chegamos aqui na entrada do Templo do Mente. A princípio, não tem muita coisa aqui, não. Nada que possa revelar alguma coisa da caixa. É, aparentemente nada, mas vamos seguindo por enquanto. Vai que eu ache alguma coisa. Tá, temos a lua cheia, o Templo de Boinha. Tudo bem na vibe do Mente, mas até agora nada. Ah... Acho que isso é um sinal bom. Não foi o Mente que fez isso. Então, alguma coisa da caixa é. Calma, será que é um sinal? Será que a gente vai achar ele? Mequetrefe? Zoltan? Alguém? É aqui, será? Não, não deve ser aqui. Talvez linha reta? Não, calma, calma. Eu vou seguir linha reta. Não sei. Tá. Achamos outro lugar. Mas aqui é muito escuro. É muito ruim de ver aqui. Esse efeito de eu não poder olhar pra frente é horrível. Mas a gente tá indo pra algum lugar. Eu só não sei o que é aqui. Oi? Não, tá. Eu ouvi um barulho. Eu tô com medo. Aparentemente, aqui é um local novo. Tem até monstros ainda aqui. E essa escada parece infinita. Tá, eu acho que eu cheguei ao final da escada. Tem uma porta aqui gigante. E... Ué. Cadeiras? Mano, que lugar que é esse? O que que é aqui? Isso é da caixa ou é do Mente? Mano, que lugar que é esse, cara? Mais cadeiras? E... Aquela lua que o Mente usa na skin dele. Eu definitivamente não sei o que que é isso, mas... Caixa de Pandora, se você estiver vendo ou ouvindo, me dá uma missão. Me dá alguma dica de como transformar o Alex ou qualquer coisa. Eu só quero salvar meus pets. A caixa mandou. Se torne um príncipe. Como assim? Príncipe vampiro? Ah... Tá. Nossa, aqui é bem diferente. Bom, mas... Se é isso que você quer, é o que eu vou fazer. Ah... Mente? Oi... Oi... Eu te convidei pra vir aqui, mas... Eu não imaginei que você ia vir direto pra catedral, Alex. Não sei se eu podia vir aqui... É... Aqui... Quando eu tava lá em cima, perto das árvores... Aquela árvore rosa que você tem... Começou a ficar tudo escuro. De novo. Daí eu acho que era uma coisa da caixa. Aí eu fui seguindo o sinal... E daí eu fui descendo essa escada... E quando eu fui ver, eu tava aqui. Tá, mas... Aqui é da caixa? Sim. Esse lugar não fui eu construir. Ela meio que me deu de presente. Você não fez nada daqui? Foi tudo a caixa? Foi a caixa, LG. Quer dizer, eu decorei, ó. Olha que legal. Coloquei as cadeirinhas aqui com várias artes, ó. Tem uma arte ali, ó. Uma arte da gente, ó. Junto lá, na área de virar vampiro. Tem várias coisas aqui, ó. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu passei por aqui e quando eu cheguei bem aqui, olha... Eu vim pra cá... LG, não tinha ninguém aqui. Tinha? Tinha eu. Ah, imaginei. Menos mal, então. Enfim, quando eu cheguei aqui, a caixa falou comigo. Ela deu uma ordem. Eu acho que ela... Na real não deu uma ordem. Ela deu um caminho pra mim. E depois eu voltei a enxergar. Bom, então tá mais do que claro que a caixa não desistiu de você. É, a questão é que ela falou pra eu virar o príncipe vampiro. Então significa que o próximo passo, depois disso, eu vou ter que fazer alguma coisa contra o Alexei. Pra ser príncipe vampiro, você tem que enfrentar o Alexei? Isso faz sentido? Não, a minha missão é transformar ele em vampiro. Só que não dá pra transformar lobisomem. E daí eu tinha uma teoria que quando eu virasse príncipe, talvez funcionasse. E... É o que eu espero que aconteça. Porque se a caixa falou isso, talvez seja o caminho. Bom, nesse caso, eu acho que eu só posso desejar boa sorte. É, realmente, eu acho que é o que tem por agora. De qualquer forma, desculpa invadir o seu espaço aqui. Eu não sabia se podia ou não, amigo. Não, pelo jeito, a caixa queria que você viesse aqui, então tá tudo bem, Alexei. Tá, eu vou começar umas prepasções. Preparativos, então eu vou ir pra casa, tá? Tá bom, qualquer coisa eu tô por aqui. Tá, qualquer coisa você pode me chamar também.